Um gato pode fazer a CBF ter que pagar um milhão de reais. Olha só, ONGs de Proteção Animal e o Fórum Nacional de Proteção Animal ajuizaram uma ação cobrando um milhão de reais e mais uma retratação pública da CBF em razão do comportamento do assessor de imprensa Vinícius Rodrigues, que retirou um gato da bancada durante a entrevista coletiva de Vinícius Júnior na Copa do Mundo do Catar. O bichinho estava ali porque gatos são considerados sagrados naquele país. De acordo com a ação, Vinícius foi violento ao retirar o gato da bancada e o animal acabou arremessado no chão. Ao All Sport, o Conselho Nacional de Medicina Veterinária disse que a atuação do assessor de imprensa foi comum. Ainda de acordo com a ação, os funcionários da CBF precisam passar por cursos para saberem como atuar nos próximos momentos como esse que vierem a acontecer no futuro. A entidade diz que não sabe de nada sobre esse assunto e por isso não pode se manifestar. E se no Brasil esse gatinho está causando tanta polêmica, na Inglaterra foi exatamente o contrário. Dave é o felino que ficava no centro de treinamentos da seleção e acabou adotado por dois jogadores. Depois de um check-up numa clínica veterinária, o bichinho vai voar para a Inglaterra, que foi eliminada pela França na Copa do Mundo. E ainda não está decidido se ele vai ficar com o lateral Walker ou com o zagueiro Stones.